Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter Portable 3D HD. Galera, eu tô indo de bow, eu vou com Queen Blaster 2 aí com 10% de afinidade e 185 de ataque. Esse bow aqui, galera, ele é um bow de spread, né? No caso, tiros espalhados horizontalmente aí, né? Tiros não, né? Flechadas. Eu tô com todos esses coachings aí, né? Que vão me ajudar bastante aí com os monstros que eu vou enfrentar, galera. E com Poison Effect Up. Melhora aí o Poison, né? Pra funcionar o Poison. Bom, eu modifiquei um pouco esse equipamento que eu tava usando pra Light e Heavy Ball Gun, né? Por causa do Pellet Up aqui, ó. Pellet Up também aumenta o tiro de Scatter Shots, tá vendo ali? Então, eu vou tá dando um pouquinho de dano a mais aí, né? Na verdade, eu andei lendo e parece que ele funciona também com um Scatter... É, não só os tiros, né? Mas também as flechadas. Então, vamos lá. Mas se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrijam aí, galera. Vamos enfrentar aí o Rathalos e o Agnactor. Lembrando que um arma bem interessante pra essa quest seria uma arma de água, né? O Agnactor, ele é bem fraco contra água. O Rathalos é bem tranquilo aí de Ball. Se você vir aí com um Ball sem elemento aí, você não vai ter muito problema com o Rathalos. Mas o Agnactor aí, ele é um pouquinho mais problemática, né? Vamos lá, galera. É, lembrando que que nem eu tô falando, né? Você vai ter problema... Bom, vamos usar esse Psycho Serum aqui que a quest deu, né? Olha lá, ó. Tá ali no 3. Já achamos aí o primeiro monstro, que provavelmente é o Rathalos. Então vamos lá, galera, atrás dele. Vou usar aqui meu Demon Drug. Preparar pra marcar ele. Opa, pera aí. Tô esquecendo do Mighty Seed, né? Já tá de cara aí, ó. Rathalão aí. Beleza, vamos dar aquela marcada nele. Não vou, não, filhão. Aí. Se jogar aqui pra evitar um pouquinho esse grito. Tá cheio de Melinx aqui, galera. Vou ter que tomar cuidado aqui nesse mapa. Vamos lá. Toma aí, ó. É, até que parece que o Hit ali pegou bastante dano, né? Dá pra ver pelo brilho do tiro. Olha lá, ó. Como ele pega assim, bem... Esse Flash. Opa, sai daqui, Melinx. Ah, colocando as Fireball. Vou derrubar ele aqui, galera. Vamos aproveitar. Vamos aí, vai pro chão, Rathalão. Beleza. Ataca aqui por cima. Nossa, pegou no rabo dele. Foi muito longe. Não sei por... Ah, agora pegou um dano legal. Mas não tá muito interessante isso aqui, não. Não sei por que eu não gosto muito desses tiros de Scatter, né? O tiro que eu mais confio aí é o Pierce. O Pierce, ele demonstra bastante aí o dano dele. Deixa eu ver aqui se o Arc Shot... Ah, o Arc Shot parece que é mais interessante. Ó, o Arc Shot é melhor, minha merda. Evitei o Melinx ali. Vamos lá. Opa, aí, galera. Eu tô falando. O Arc Shot é bem interessante, ó. Quanto o Rathalos. Vamos ficar soltando aqui. Vamos tentar matar esse Rathalos aí no Arc Shot. Só tiro pro alto aí. Flechada pro alto chovendo na cabeça dele. Seja onde for, né? E aí, bora. Pode ir pra longe. Vou soltar aqui. Ah, roubou a minha pote ali. Vamos ver se eu consigo recuperar. É, não foi necessário, né? O Rathalos ali atropelou o offline. Opa! Sai fora. Mano que faz um tempo que eu não gravo vídeo, né, galera? Então eu tô um pouquinho enferrujado aí ainda. Tem um tempinho aí. Acho que mais de uma semana, né? Sem gravar um vídeo do... Nossa Senhora! Vamos ver se eu acerto aqui. Nossa, eu tô acertando a cabeça dele, galera. Vamos tentar de novo. Ih, é tudo na cabeça. Foi na sorte isso, mas... Nossa Senhora! Impediu ele de voar. Impediu ele de fazer um monte de coisa ali, ó. Vamos aqui pra baixo da sombra dele. É, parece que ele apanhou tanto que ele resolveu fugir, né? Então, beleza. Vamos lá atrás dele. Preparar aqui um coaching, galera. Hum, beleza. Não sei se vocês notaram, mas eu já equipei o coaching. Vocês não viram eu colocando aí o coaching, né? É porque eu tô com auto-reload, né, galera? E auto-reload pra... Nossa. Auto-reload pra Bow, ele faz esse efeito, né? Ele não... Ele carrega muito rápido aí, né? Na verdade, ele simplesmente... Você simplesmente aperta o botão e ele já tá carregado. Ele não faz aquela animação, né? Parece que você serve o auto-reload aí no Bow. Para de tacar vento em mim. Tô achando que você vai... Ah, ele vai fazer um golpe rasante. É bem raro ver o Ratalas fazer esse golpe aí, galera. Vamos esperar ele voltar aqui, ó. Passou direto ali, ó. Vamos ver se eu consigo acertar ele. Ah, aí, ó. Já pegou o Poison ali. Graças ao Poison Effect Up. Né? Ó, como vocês viram, eu já equipei ali. Já pegou o coaching automaticamente, né? Eu só coloquei o coaching ali e já pegou, né? Deixa eu ver como é interessante aí. Vou arregaçar aqui no Arquishot. Acabou vendo. Tirar aqui de costas. Nossa, será que pegou dano? Tô com o Close Range, né? Então o golpe próximo aí pega bastante... Dá bastante dano. Ai, droga. Nossa, na hora que eu resolvi ali guardar o arco, ele resolveu atirar certinho ali. Vou dar uma chance aqui, galera. Vou obcegar ele. Deixa eu arrebentar ele aí. Opa! Me deu a chance. Vamos aí, ó. Liga X. Vamos ver se eu consigo aqui pegar o... Certo? A única coisa ruim é que o Close Range aqui, né? Nossa, deu muito crítico agora. Será que é por causa do Close Range? O Ixo tá longe, galera. E mesmo assim eu tô dando muito dano crítico nele. Nossa Senhora! Olha isso na cabeça dele. Ih! Que arregaço! Nossa! Pra vocês verem, né? O Arquishot é muito bom contra o Ratalos. Nem eu sabia que era tão bom assim, galera. Eu não tava lembrando disso. Não sei se pegar a mira certa, ó. Nossa, ele tá morrendo já, ó. Se eu ficasse aí no Arquishot focando na cabeça dele, Ele acho que já teria morrido já. Mas vamos ver se eu consigo impedir ele de fugir aqui. Tome ele mais o Arquishot. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá o tiro. Nossa Senhora! Pegou na cabeça de novo. Agora ele não vai pegar na cabeça, mas pegou um monte de crítico. Isso! Fica quieto aí, Ratalos. Se a gente consegue finalizar ele aqui, galera. Agora vamos tomar mais um Arquishot. Pelo dano crítico. Aqui na cara dele. De novo. Ah, não. Não foi o suficiente, né? Mas eu acredito que eu só vou dar uma flechadinha aí. E esse Ratalos já vai morrer, já, galera. Ele tá muito só o pó, né? Já mancou ali, já. A gente bateu bastante, mesmo ele mancando. Bom, como eu sei que ele vai pro mapa 6, eu vou por aqui, né? Mas vamos preparar aqui um Cold Drink. Eu não quero ficar perdendo HP aqui. Sem contar que o próximo monstro, ele vai nascer aqui nesse mapa, galera. Aqui no 7, ó. Que é o Agnactor, né? Mas primeiro vamos lá finalizar o Ratalos. E aí a gente volta aqui pro mapa 7. Renovar aqui o Mighty Seed. Renovar aqui a Stamina, né? Que tinha gastado um pouquinho. Mesmo essa armadura aqui não sendo uma... Vamos reinventar ele de longe. Não sendo tão boa assim, galera. Pro boa, porque não tem Focus, né? O Focus aí, o meu... Minha quantidade de hit seria bem maior. Eu nem tô usando muito Scatter, né? É. Morreu. Finalizado. Eu nem tô utilizando muito Scatter, né? Mas... É uma opção aí, caso vocês gostem de enfrentar monstro grande. Utilizar o Scatter. Ah, é da Mega Potion. Nem gastei poção nenhuma, então não tem por que ficar pegando Carve. Tinha até esquecido que dava Mega Potion. Preparar aqui um Coaching. Não. Enquanto não, porque eu preciso limpar a área... Não, assim não vai dar certo. Peraí. Na verdade... Peraí, galera. Vou utilizar o outro golpe aqui que eu tenho do Bow, né? Peraí ele sair. Aí, ó. Vou bater com a flecha mesmo. Pega a flecha na mão e bate. Aí, ó. Até que tira um dano bom aí. Vou limpar alguns Urupturos aqui, né? Que eles atrapalham um pouco. Esperar ele sair aí. Isso. Toma. Ai. Conseguimos finalizar? Já tá bem perto aí do Agnathor aparecer. Vou finalizar mais esse Uruptur aqui, galera. Valeu, Agnathor. Nossa, Agnathor chegou. Já o mapa também resolveu me bater. Vamos lá. Vamos colocar aqui um Poison já. Como vocês podem ver, eu não preciso carregar, né? Espera aí. Ele gritar. Toma aí, ó. Fique quietinho. Vamos, tiram. Nossa, errei. Ah, mas pera aí. Esse Agnathor, ele tá grande. Eu não tô errando aqui a minha mira. Vamos de Scatter, né, galera? Porque o Scatter é mais certeza que ele funciona, ó. Beleza. Só pra gente deixar ele no Poison aí. Opa. Sai fora. Já pegou o Poison, já. Beleza. Vamos de Power Coaching agora. Ah, não. Esbarrou em mim ali, né? Nossa, eu não tô na cabeça dele. Vou botar aqui antes dele descer pra pegar mais Hit. Opa. Sai fora. Vamos lá. Olha, ele tem um corpo bem largo aí. Então pega bastante aí do Scatter, né? O bom ali é que ele tem a chance de fazer pegar ali nas patas dele, né? Se eu quebrar as patas deles, ele cai aí. Eu dou bastante Hit mesmo. Toma. Ah, ele pegou um dano crítico ali. Gostou de sair embaixo de mim, né? Opa. Agora ele subiu. Agora eu tenho que tirar o Ball. Vai aqui mesmo na Diagonal. Beleza. Vamos ver se eu consigo acertar a cabeça. Certinho. Vamos ver se eu acerto de novo. É, ele me moveu bem na hora. Opa. Não, não, não. Ah, droga. Errei o lado aí, mas tudo bem. Não perdemos tanta vida assim, né? Tá grandinho esse Ragnar, hein? Olha, de perto eu vou perceber melhor. Até aqui no peito. Aqui, ele é bem fraco aqui na sua parte aqui do peito. Ah, vou soltar o Laser. Deixa ele soltar ali, um pouquinho pra trás. Acertar a cabeça dele. Aí, acertamos os hits. É, Skater não é muito bom de tacar de longe. A gente viu que pegou só uma Faís, carinho. Agora, de novo? Agora acertou uma vez, aí ele vai tentar acertar mais vezes agora. Nossa Senhora, agora ele veio muito perto. Sai fora aqui. Doido vem pegar ele, galera. Cuidado que, às vezes, ele foca o que lá e ele acaba acertando a gente. Então, Mega Potion. Opa. Aí, vou tacar de lado aqui. Vou pegar o máximo de área possível do monstro. Opa, sai fora. Segui ele aqui. Beleza. Nossa, arrisquei aí e dei sorte. Vi um Stagger dele bem na hora. Opa, sai fora, sai fora. Ah, ela vai descer de novo. Tá circulando aqui o lugar que ele desce. Ele voltou pra cá. Agora a gente circulou esse outro lugar. Ah, já voltou. Tá cooperando bem essa grave. Quer dizer, só tá descendo muito ali, né? Só atrapalhar aí de eu manter... Ai, caramba, errei o botão aqui, galera. Soltei o R sem querer. Bom, vamos lá. Esperar ele passar direto. Essa é a parte chata, que quando ele tá debaixo da terra aí, a gente não tem como dar dano, né? Fica meio difícil aí, né? Opa. Toma aqui. Fregou em cheio, ó. É, até que parece que dá um belo dano o Scatter, né? Errei de novo. A mira. Vou tentar atacar aqui dentro da lava mesmo. Acho que acertamos as patas dele ali, né, galera? Opa. Estourou o peito ali. É, estourou o peito. Sai fora. Nossa, sério. Chegou muito perto. Vai conseguir impedir o ataque dele, pelo menos. O bicho tá bravo. Vem ele de novo e eu vou tomar de novo. Não. Dessa vez não. Que saudade eu tenho de jogar de focos, galera. Nossa, sério. Pegou tudo na cara dele agora. Vamos ver se consigo acertar de novo. De novo. Tudo na cara. Mas pode ver que esse arco e shot ele dá bastante dano, né? Se você acertar no ponto fraco do monstro, é claro. Caramba, de novo. E subiu pro teto de novo. Realmente, eu falei que ele tava operando, mas não tá não, galera. Você vê que ele não para de ir pro... Descer aí, né? Pra terra. Aí não tem como a gente atacar, né? Fazer o tempo. É, vai mudar de mapa, pelo que parece. Beleza. Vamos atirar aqui o bolo. Recomendo pra vocês voltar ali pra área 5. Porque ele costuma ir pra área 5 ou pra área 8, né? Quando ele tá meio fraco. Então, você indo pra área 5, é um lugar ali bem tranquilo pra você... Tanto pra um mapa, quanto pra o outro, né? A gente já mata essa charada aí. Se ele estiver no 5, ele já vai tá aqui, ó. Bom, não tá. Como ele não chegou aqui, então... Obviamente, ele tá no 8. Olha lá ele lá, galera. Esse cara não chega mais perto. Vem cá, Agnata. E continuar com a nossa... Ah, vai descer de novo. Brincadeira, né? Opa, vai soltar o laser. E quando for assim, a gente chega perto. Aqui, ó. Opa, derrubei ele. Vamos atacar ele aqui, galera. Ah, de novo. Tomei. Nunca adivinham exatamente pra onde ele vai. Nossa senhora. Agora eu me dei mal. Tomei cuidado. Tomei muito cuidado. E focou offline, galera. Por isso que ele conseguiu pegar a minha... A minha target, né? Vou apagar aqui o fogo. Vou usar uma Mega Potion logo. Como ele tá parado, eu vou usar mais um. Vou esperar uma chance aqui. Toma aí, ó. Nossa, na cara. Foi melhor flash bomb bem de cara. Ah, vai ficar na lava. Vamos ver se eu consigo acertar ele aqui, galera. Vai ter que fugir no mesmo. Tá indo mais pra trás. Isso é certo. A mira tá boa. Vamos, pega a Poison aqui. Será que ele não vai pegar a Poison? Pegou o Poison lá, ó. Tô indo bem da lava. Tô arrebentando aqui, galera. Que nem a gente fez com o Natalus, ó. Ele ia arrebentar bem mais rápido esse Agnactor aí se ele tivesse ficado quieto, né? Se ele tivesse ficado... Descendo o tempo todo pra... Pra terra aí. Que aí não dá pra gente fazer nada. Vamos, vamos deixar ele fugir aqui, não. Vamos ver se eu consigo impedir ele, né? Que a gente tentou com o Natalus. Vamos lá, vamos lá. Quieta aí. Aê! Conseguimos, né? O Natalus a gente não conseguiu, mas o Agnactor não vai fugir, não. Bom, uma quest bem demorada aí na parte do Agnactor, né? O Natalus foi bem tranquilo. Mas o Agnactor, ele não ajuda muito, né, galera? Eu acho bem tranquilo aí enfrentar o Agnactor de boa também. Porém, ele tem que cooperar, né? Se ele fica descendo muito aí pra terra aí, aí a gente fica sem chance de dar dano, né? Mas aí, tanto faz com o Blade Master ou o Gunner, né? Podia estar de boa, podia estar de espada escudo, dual, aí tanto faz. Mas eu não ia conseguir dar dano quando ele tá aí embaixo, né? Poderia muito bem ter trazido também um Sonic Bong, né? Se eu não me engano, quando ele desce... E quando ele desce, ele dá pra gente estar com o Sonic Bong e dar um dano grátis nele, né? Mas eu não vi muito bem preparado. Tá aí, galera. Mas até que não foi tão demorado assim, né? A parte do Agnactor aí foi um pouco complicado. Usando aqui o Arc Shot. Que ficou muito apelão, como vocês viram, né? O Arc Shot aí no Portable Third. E ficou realmente apelão. É isso. Finalizando aqui o Agnactor aqui, ó. Nesse oceano de lava aí, né? É, deu bastante item. Aí, gente. Peguei um Plate ali. Outro Plate. Dois Plates do Ratalos. Isso é muita sorte, galera. Plate é um item aí muito difícil de pegar. Já peguei logo dois aqui. Que sorte. Vamos voltar pra vila aqui pra ver o que que a gente tem, galera. Não muita coisa, né? Lembrando que o Portable Third não é tão focado assim na história. A autria é bem mais, né? Aqui a história é bem mais básica, né? Bom, como foi um pouquinho demorado ali a segunda Quest. Vamos ir direto aqui pro Hall. É, como a gente fez uma Quest aí num lugar quente. Vamos tomar um banhozinho pra dar aquela refrescada, né? O que você quer se não ver? Olha as frases que o pessoal coloca, galera. Bom, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da caçada ao Ratalos e ao Agnactor. Né? Lembrando que a gente tá chegando aí. A próxima Quest é a Quest Urgente, né? Que eu tô lembrado bem. Então, nos vemos no próximo episódio aí, pessoal. Falou! Fui! 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 Fui!